Hoje é dia de muita movimentação no estande do Rali do Batom no Shopping Bela Vista. As competidoras participam dos cursos de pilotagem, navegação e mecânica leve. A equipe do Bahia Motor veio até o Shopping Bela Vista, onde o estande do Rali do Batom 2016 já está instalado e funcionando a pleno vapor. Quem está aqui do meu lado? Janete Moraes, que é diretora também, organizadora aqui do Rali do Batom. Janete, conta pra gente quem está em casa, como é que faz pra participar? Muito simples, facinho, facinho. É só entrar no site, clicar onde tem ali, inscrições aqui, e pra encher a ficha, seguir o passo a passo. Super fácil. Então tá bom. Essa é a Janete, agora também tem aqui a atendente Camila, não é isso, Camila? E já está com uma pessoa aqui que veio se informar, não é isso? Como é seu nome? Matheus. Matheus, você mora onde, Matheus? Piri Piri. Piri Piri. E aí veio pra cá, vai participar do Rali do Batom? Estou pretendendo participar, né? Já correu alguma vez? Não, não. Vai ser a primeira agora? É. Então tá bom, então. Camila, muita gente já passou por aqui, Camila? Sim, vem bastante gente por curiosidade, perguntar como é que faz pra participar, quanto é o valor da inscrição. E essas pessoas se informando, procuram saber mais e se cadastram. E qual o valor da inscrição? 50 reais, mais 40 quilos de alimento. Pronto, 40 quilos de alimento que vai ser doado a diversas instituições de caridades aqui de Salvador. Outra coisa que é importante é esse carro aqui, o novo Cruze da Chevrolet, que está aqui também, com uma amostra pra você que está em casa, vir pra cá no estande do Rali do Batom e conhecer tanto o Rali quanto essa máquina aqui atrás. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto